Estamos aqui com os melhores youtubers do mundo Fritz da Exodia Fritz com a laranja É Financio com zero filmes Não tenho o video Não tenho o numero Eu não tenho nem videos Eu claro Bota aqui no canal um youtuber de melhores Cada dois KidScience e Fritz com Limão Ah e esquecem-me do Fritz com Banana E do Groteiro e do Goiaba E até Portugal Um grande canal também Baniram do Youtube Por alguma razão Não sei porque Um canal tão bom Com videos HD O hotel não é canal É família É isso mesmo Eu quero um partner do hotel já Tiveram que banir o hotel Ganhei 80 centimos Ganhei 80 centimos 80 centimos Não não Enganhei-se 79 centimos do hotel Da parte do hotel E agora estamos a ir para casa A casa dos melhores youtubers do mundo Um dia na vida dos melhores youtubers do mundo Vais ser um Como é que vive este youtuber? Pessoas aparentemente normais Estás a ouvir João Luís? Não Era só o João Luís Eu sou o stick that loud Estás a ouvir? Estás a ficar na personagem pá Uma vez mandaram uma mensagem para o bolo Oi pessoal A dizer que ia entrar para o hotel É um puto brasileiro A dizer que ia entrar para a hotel Tem entrou Porquê acredita? 69 centimos por mês Eu ganhei 69 centimos por mês Olha eu tenho lá Atel troco Gato Atel trocos Gato do hotel Estás sempre debaixo desta missão É muito Fugiu 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 Vou roubar um vídeo Vou roubar um vídeo É o segundo melhor Primeiro K-designs E aquele é o K-designs 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 É aquele K-designs Estamos a entrar na zona de radiação Atenção 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 Zona das Moabas Zona HD Olha estas furentes HD E estas são as furentes mais HD que existem no mundo E estas janelas também são muito HD É muito HD É aqui onde acontece história É aqui onde acontece tudo É aí onde a magia acontece Não, mostra lá no vídeo Acaba lá com ele Não posso acabar com o vídeo É até chegar às nossas casas As casas dos melhores youtubers do mundo É porque não passaste teatro por casa frito com um laranja Não faz mal Eu vou com você Minha casa é ali Envolve-nos Está bem Eu não posso ter que ir para casa O Mr Exordio tem que ir para casa Sua mãe é exigente Mulher está a se ver Sua mãe é muito exigente É por isso que ele não tem vídeo nenhum É por isso 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 Mr Exordio É por isso 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 Não tem muito vídeo Gosta de bolachas Vamos ver se aproveitamos uns dos outros Que é para ganhar subs Seu menino é boa É por isso